O que é que a embaixada não é na Ceilândia, hein? O que é que a embaixada não é na Ceilândia? Se isso aí, é bom morar no lado sul comunista, tá bom? Meu nome é Kelly, 30 anos. Nós viemos, na verdade, comemorar a morte de Fidel Castro. Coba livre! Coba livre!